Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva direto do Palácio do Planalto. Acompanhe. Boa tarde. Bem, ao iniciar esta nossa coletiva, nós queremos começar com agradecimentos. Agradecer a vocês que nos acompanharam, estão nos acompanhando aqui, nessa jornada do Gabinete de Acompanhamento e Normalização do Abastecimento dos Brasileiros, que foi este gabinete comandado exitosamente pelo general Sérgio Tchegoim, é importante que se faça essa referência. Mas queremos agradecer a vocês que aqui nos acompanharam, agradecer a sociedade brasileira que também tem nos acompanhado durante todo esse período, que conviveram conosco quando nós iniciamos este processo de acompanhar a garantia e a normalização do abastecimento. Nós estamos caminhando rapidamente nessa direção da normalização e quer me parecer que não podíamos deixar de agradecer. Portanto, queremos agradecer também a todos os ministros que compuseram esse gabinete de acompanhamento e que suas equipes que compõem, queremos agradecer as forças federais, a polícia federal, a polícia rodoviária federal, a força nacional, as forças armadas de excepcional desempenho. E aqui quero fazer um registro que é importantíssimo, em que pese nós tenhamos utilizado todas as forças federais, nós vimos que não tem o registro de sequer um único uso de violência. Nós tivemos o uso das forças, mas não tivemos violência. Isso é importantíssimo. O que nós também temos que registrar é que tivemos, de parte da sociedade, compreensão com as ações que foram desenvolvidas, que tiveram que ser desenvolvidas. Queremos agradecer aqui as confederações que nos deram apoio, especialmente a Confederação Nacional dos Transportes, que se colocou à disposição sempre. Agradecer aos caminhoneiros autônomos, às empresas de transportadoras que nos colocaram conosco também, nesse propósito de normalizarmos o abastecimento nacional. Agradecer às senhoras e os senhores brasileiros que nos acompanham e, aqui, da nossa parte, naquilo que diz respeito ao governo, reconhecer que tivemos, de parte de todos, uma cota de sacrifício, de compreensão, com um momento dificílimo pelo qual o Brasil passou, está passando, agora já perfeitamente distensionado, repito, caminhando celeremente rumo à normalidade, mas temos que agradecer também à sociedade brasileira, aos cidadãos, às senhoras, aos senhores que compreenderam as ações do governo, apoiaram as ações do governo na forma que nós conseguimos desenvolver. Quero também aqui deixar claro, para começar, um tema que ainda se discute entre os caminhoneiros, a gente vê algum tipo de preocupação e eu quero reafirmar que o governo está cumprindo fielmente o que foi o nosso acordo, o que foram os nossos acordos, nós celebramos dois acordos e eles estão sendo cumpridos ao pé da letra, pontinho por pontinho, vírgula por vírgula. Primeiro, nós temos já implantado por medida provisória a isenção na cobrança do pedágio do eixo suspenso. Foi baixada uma medida provisória pelo presidente, portanto já está em vigor a medida. Sabemos por notícias de ontem que o estado do Paraná e São Paulo já não mais cobram o eixo suspenso que antes cobravam nas concessões estaduais. Queremos também aqui registrar que já está em vigor a reserva de 30% dos fretes da Conab, já foi inclusive expedida a primeira tomada de preços. Queremos aqui confirmar também que já está em vigor a tabela do preço mínimo do frete, estava no diário oficial de ontem, a NTT está pronta a fornecer a todos os interessados cópia da tabela, quem não puder tomar pelo diário oficial de ontem. E o mais importante nesse momento para nós é afirmar de forma peremptória que o governo está garantindo a redução de 46 centavos por litro de óleo diesel, tendo por base o preço vigente no dia que começou o movimento de paralisação, que foi o dia 21 de maio. Portanto, em relação ao preço do dia 21 de maio, tem garantia de desconto de 46 centavos. Esses 46 centavos estarão na bomba, é garantia do governo. Como é que se compõe os 46 centavos? Por que eu falo isso? Porque há em alguns setores dos caminhoneiros ainda alguma perquisição, mas e o veto do piscofins e os 46 centavos? Por isso que eu vou explicar. Os 46 centavos era a carga tributária que o governo federal, que a União tinha no diesel. Como é que ela era composta? Cinco centavos da CID e 41 centavos piscofins. O que nós nos comprometemos? Vamos transferir esses 46 centavos como desconto para o caminhoneiro. Passou o processo legislativo, foi extinta a CID e o piscofins foi parcialmente deduzido no preço do óleo. Por que não foi 100% do piscofins? Porque a lei de responsabilidade fiscal impede, tem que se oferecer uma contrapartida. E nós oferecemos uma contrapartida para 11 centavos. Então, deduziu do preço, 5 centavos pela CID, 11 centavos pela piscofins. E aí nós já temos 16 centavos. E o governo está pagando do seu bolso, do tesouro nacional, está saindo do tesouro federal, 30 centavos. Então, 30 centavos de subsídio que sai do tesouro, 11 centavos, dedução da piscofins e 5 centavos da CID. 11 mais 5, 16, mais 30, 46. Os 46 centavos, aqui não interessa o nome deles. Interessa é que o governo se comprometeu com 46 centavos e os 46 centavos estão na bomba, chegam na bomba para desconto no litro de óleo diesel dos caminhoneiros do Brasil. Portanto, isto fica absolutamente indiscutível. Nós não interessa, no caso, se os 11 centavos são da piscofins, se a CID é da CID e se os 30 é da subsensão. O que interessa é, prometeu 46 centavos e os 46 centavos chegaram na bomba. Isso é o que importa, isso é o que conta para todos os caminhoneiros do Brasil. Portanto, deixando muito claro, o governo prometeu e o governo cumpriu os quatro itens a que antes me referi. Quero aqui passar a palavra já de imediato ao nosso secretário executivo do Ministério do Planejamento, que vai também esclarecer de onde saíram os recursos através dos quais nós vamos subsidiar, subsidiar parte do desconto e de onde saíram as outras parcelas do desconto. da CID, 5 centavos e piscofins, 11 centavos. Com a palavra, o secretário Gleison Cardoso. Boa tarde a todos. Bom, em complementação ao que já havia sido comunicado ontem, na entrevista que aconteceu no Ministério da Fazenda, nós queremos, mais uma vez, esclarecer que a maior parcela dos recursos necessários para a integralização desta subvenção econômica a qual o ministro Padilha se refere, que correspondem aos 30 centavos, do total de 46 centavos de redução no preço por litro do diesel, saíram da reserva de contingências financeiras que o governo tinha e que foram apuradas no último relatório de avaliação de receitas e despesas, publicado no dia 22 de maio. A opção do governo foi por utilizar todo esse espaço fiscal, que corresponde a 6 bilhões e 200 milhões, dos quais 5,7 bilhões se traduz no espaço acima das despesas do teto do gasto, mas respeitando a meta de resultado primário, e 470 milhões de espaço que o governo ainda tinha dentro do seu limite de gastos definido pela Emenda Constitucional nº 95. Ao optarmos por utilizar primeiramente todo o espaço fiscal, o intuito dessa escolha foi preservar ao máximo as dotações da lei orçamentária anual naquilo que já havia sido assinalado para cada um dos ministérios. De modo que o resultado que nós teremos em termos de cancelamento de dotações é de 3 bilhões e 300 milhões, 2 bi-168 de reserva para a capitalização das empresas públicas, e a maior parte dessas reservas não tinham ainda uma destinação para nenhuma empresa em particular, e 1 bi-214 de despesas discricionárias. Esta parcela em particular, 1 bi-214, que está detalhada nos anexos da medida provisória 839 e distribuído em um grande número de ações orçamentárias, correspondem a dotações que estavam contingenciadas, ou seja, os ministérios já não tinham autorização para executar esta parcela de recursos. Todo ano... Permite só, aqui eu acho muito importante, eu vou pedir que ele repita essa expressão, porque todo o recurso que foi utilizado para que nós pudéssemos cumprir com esses compromissos que nós assumimos com a categoria dos transportadores, todos esses recursos foram utilizados, diz ele, não eram recursos disponíveis, é da parcela que estava contingenciada em todas as rubricas que foram atingidas. Por favor, o senhor repita para que eles possam registrar. Só enfatizando uma vez mais, dessa parcela de cancelamento de dotações de despesas discricionárias, a integralidade, toda ela é proveniente de recursos que estavam contingenciados. Nenhum ministério, nenhuma autarquia, nenhuma fundação, teve redução no orçamento que já estava liberado antes da composição desse crédito extraordinário de 9.5 bi. Na verdade, o que aconteceu foi o inverso disso, porque no mesmo dia nós tivemos a publicação do decreto 9.390, este decreto define novos limites de empenho para o exercício e, comparativamente ao decreto anterior, houve uma ampliação de 2 bilhões de reais de limite de gastos para os órgãos da administração pública. Então, nós temos, para a composição do crédito, um cancelamento de despesas na parte que estava contingenciada, portanto, não estava disponível para que os órgãos executassem e tivemos, na verdade, uma liberação de mais 2 bilhões para limite de empenho por parte dos órgãos e é importante destacar, desses 2 bilhões, 555 milhões são para obras do PAC, 1 bilhões para outras despesas discricionárias. Para citar um exemplo de um órgão, o Ministério da Educação teve o seu limite de gastos ampliado em 400 milhões de reais, desses 2 bilhões de liberação adicional, nós tivemos 400 milhões para o Ministério da Educação. Ministério da Educação e Ministério da Saúde já contam com recursos que superam os mínimos constitucionais obrigatórios. Então, esta liberação adicional traz um espaço de execução mais confortável, permite que os ministérios equacionem as suas necessidades de momento. E, em termos globais, o volume de despesa discricionária, nesse momento, é pouco superior a 122 bilhões, bilhões. No ano passado, nós encerramos o exercício com uma execução de 124 bilhões. Então, o orçamento de despesas discricionárias de 2018 é muito próximo à posição de encerramento do orçamento de 2017. E estamos ainda com cinco meses decorridos. Havendo uma melhoria no cenário de arrecadação, é possível que haja novas liberações, além desta que aconteceu no decreto de ontem, e isso será objeto de avaliação dos próximos relatórios bimestrais. Então, eu queria deixar bastante claro, não há, insisto, mais uma vez, redução do orçamento que já estava liberado para todos os ministérios, autarquias, fundações, para os órgãos da administração pública federal, em relação à posição do último decreto. E esta posição foi melhorada em 2 bilhões por meio da publicação do decreto R$ 9.390. Obrigado, ministro. E agora, nosso ministro Carlos Marum. Antes, apenas quando eu falei na bomba, R$ 0,46, nós temos um prazo que, nas palavras do ministro Marum, começava a contar a partir de hoje, nós temos um prazo de 72 horas, que é o prazo em que normalmente há o giro de abastecimento e reabastecimento nos postos de combustíveis. Então, no máximo, sábado, domingo, segunda-feira, nós deveremos ter já todos os postos do Brasil, em tese, com reabastecimento no preço novo e todos os postos praticando o preço com a dedução dos R$ 0,46 no litro de óleo diesel. Para mim, a parte, pouco tenho a acrescentar o que aqui foi colocado. Só reafirmar que hoje, nas refinarias, o diesel já está sendo colocado à disposição da sociedade com um desconto de 0,46, no mínimo, um desconto de 0,46, ou seja, R$ 0,46. Estes R$ 0,46 equivalem, são iguais ao somatório do valor da CID e do Piscofins que incidia sobre o óleo diesel. Ou seja, 100% do valor da CID e do Piscofins que incidiam sobre o óleo diesel não estão sendo mais cobrados da população, estão sendo descontados do valor do óleo diesel. E, em terceiro lugar, que o governo vai exigir que esse desconto mínimo de 0,46% chegue à bomba nos postos de combustíveis, ou seja, chegue ao tanque do caminhoneiro e também aos agricultores e a todos aqueles que utilizam o diesel. Quando? É necessário, sim, que o combustível que está saindo hoje, que o diesel que está saindo hoje das refinarias chegue aos postos de combustíveis. já tivemos algumas conversas nesse sentido. As informações que temos são de que, para que isso aconteça em todo o Brasil, são necessárias 72 horas. Então, a partir de hoje, alguns postos que já estão sendo reabastecidos devem começar a praticar esse desconto na bomba. Mas, até segunda-feira, todos os postos de abastecimento do Brasil terão que praticá-lo. Tem o dever legal de praticá-lo. Ou seja, esse desconto tem que constar, tem que estar presente no valor de revenda do óleo diesel. Também reafirmamos, deverão estar assentadas, a partir de segunda-feira, nos postos de combustíveis, placas, aonde essa redução fique clara, aonde esteja exposto o valor cobrado em 21 de maio, o valor do desconto e o valor atual do diesel. Desconto esse, eu repito, que deve ser, no mínimo, de 46 centavos. Então, isso tem que ficar claro à população. O CID, a CID, que é uma contribuição, a CID, o PIS e o COFINS, não estão mais sendo cobrados da população em referência ao óleo diesel. Por favor. Por favor. Temos cinco jornalistas selecionados por meio de sorteio para realizarem as perguntas. O primeiro jornalista é o Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Por favor, Rodolfo. Ministro Marum, Ministro Padilha, Secretário Gleison, boa tarde a todos. Queria fazer perguntas, considerações aqui. O que realmente levou Pedro Parente a pedir demissão da Petrobras? E se agora, sem ele, na presidência da estatal, se o governo deve mudar a política de reajuste de preço dos combustíveis, inclusive da gasolina? E quem pode ser o sucessor de Pedro Parente, na Petrobras? A questão Petrobras e Pedro Parente é uma questão que está sendo tratada pela presidência da República e qualquer comentário nosso sobre esse tema só poderia prejudicar essa tratativa nesse momento. Portanto, pedindo escusas, nós vamos remeter à presidência da República essa questão. Jornalista Angela Boldrini, da Folha. Boa tarde, ministro. O ministro é chefe da Casa Civil. Não vai se manifestar sobre a demissão do presidente da Petrobras? Eu penso que essa questão está superada, eu já respondi. Nós não iremos tratar aqui da questão da demissão do nosso Pedro Parente, da presidência da Petrobras. É uma questão que está direcionada pela presidência da República e nós remetemos à presidência da República. Jornalista Larissa Rodrigues, do Metrópolis. Boa tarde. Desculpa, ministros, mas esse comitê foi um comitê criado para debater a crise ocasionada pela greve dos caminhoneiros. E ao que tudo indica, pelo menos se vocês não se posicionarem de maneira contrária, a demissão, na verdade a saída do presidente da Petrobras, foi ocasionada pela greve, pela crise que o Brasil enfrentou na questão dos caminhoneiros. Então, assim, nós temos os dois ministros aqui do governo, numa coletiva que está sendo transmitida ao vivo e que está os principais jornais. Vocês realmente não vão comentar, a gente está aguardando um posicionamento do governo desde essa notícia. Não, porque é um tema que está sendo tratado pela presidência da República. Nós não temos, neste momento, nós não temos poder, não temos autoridade para tratar de algo que está sendo tratado rigorosamente pela presidência da República. Guilherme Mazui, do G1. Bom, o Pedro parece que já saiu, ministros. Os senhores então falam sobre mudanças na política de preço da Petrobras e uma outra dúvida sobre o preço do diesel. O governo disse que os postos terão que, são obrigados a repassar 46 centavos. Se o preço vai ficar congelado nas refinarias por 60 centavos, haverá um congelamento de preço nos postos de combustíveis também com o desconto de 40 centavos? Por exemplo, o ministro Marum falou ontem, quem vende a gasolina a 3,46 no dia 21 terá que vender a 3 reais. Esse dono de posto vai ter que ficar vendendo o diesel, perdão, por 3 reais durante 60 dias? Veja bem, ele pode baixar desse preço. Se ele quiser reduzir o preço, ele pode. Agora, esse desconto, esse desconto vai ter que prevalecer até o momento em que houver, eventualmente, algum tipo de reajuste, o que não vai acontecer antes de 60 dias. Então, nós estabelecemos a necessidade, nós estabelecemos a necessidade de que o desconto que estamos oferecendo à sociedade chegue ao consumidor. Isso está estabelecido e isso vai acontecer. O posto, ele vai ter, então, um teto do valor do litro do diesel que ele vai ter que praticar por 60 dias. Sim, mas o teto é estabelecido por ele mesmo. O teto é estabelecido por ele mesmo, já que o ponto de partida é o valor que ele praticava em 21 de maio. Ponto de partida nós não estamos estabelecendo. O ponto de partida é o valor que ele praticava em 21 de maio. Então, o teto é estabelecido por ele mesmo e nós vamos fiscalizar isso e, obviamente, é fundamental também que os senhores caminhoneiros procurem postos de combustível de abastecimento que pratiquem em menores preços. O que disse, Guilherme, se me permite, o que disse o ministro Marum? O teto é o preço do dia 21 de maio menos 46 centavos. Ponto. Esse é o teto. Abaixo disso ele trabalhe com aquilo que ele quiser. Agora, ele terá que ter uma plaquinha, como foi dito pelo ministro, lá no posto, no dia 21 de maio, o preço do diesel era X. Desconto, 46 centavos. O preço em vigor é o X menos 46. Se ele quiser trabalhar abaixo disso, é uma questão de liberdade dele. Em 60 dias haverá uma revisão e, a partir daí, as revisões serão de 30 em 30 dias. Isso está, nós baixamos na medida provisória que nós baixamos. Por favor, Manuel Ventura, do Globo. Ministros, boa tarde. Primeiro, sobre a manutenção de preços da Petrobras. O governo vai manter a política de preços da Petrobras, principalmente para a gasolina, depois da saída do Pedro Parente. E sobre a credibilidade da empresa. As ações estão desabando na Bolsa de Valores. Como o governo avalia que a empresa vai manter ou não essa credibilidade que ela reconquistou diante toda dessa crise e da saída do Pedro Parente? Obrigado. Perdoem, eu vou ter que repetir aquilo que já foi dito duas vezes. Nós não vamos comentar a saída do ministro Pedro Parente e as possíveis consequências na Petrobras. A presidência da República está cuidando da questão da presidência da Petrobras. Nós não vamos comentar. Quer falar sobre o pedido de demissão do Pedro Parente? Ou do presidente ou de alguém que ele autorize a falar em nome dele. Certo que nós não podemos é fazer qualquer tipo de comentário nesse momento, se a questão está sendo tratada pessoalmente pelo presidente da República. O número de jornalistas inscritos tem o encerrado. Deixa eu fazer uma proposta. Como houveram quatro, como aconteceram quatro perguntas, cuidando de temas que nós não podíamos responder, eu sugiro que se oportunize, que não seja esse tema, que se oportunize e que a gente possa responder as quatro perguntas que trataram da Petrobras e que nós não pudemos responder. Até porque nós temos interesse em esclarecer. Aí quatro perguntas foram perdidas. Atendendo a solicitação do ministro, o Matheus Schuck, da Rádio Gaúcha, tem alguma pergunta sobre o gabinete? Ele põe um dos inscritos. Ok, Matheus, agora... Bom dia, boa tarde já a todos. Já que a gente não vai tratar do assunto Petrobras, voltando ao assunto do preço do óleo diesel. Ontem, vários representantes de empresários do setor, de donos de postos de combustíveis, disseram que o cálculo não era exatamente esse. R$ 0,46 de redução na refinaria e imediatamente R$ 0,46 nos postos. Eu queria saber se vocês têm algum cálculo sobre a possibilidade desse valor ser maior, já que o ICMS incide num preço base menor ou até mesmo menor por algum outro custo que os empresários possam ter. Pronto. Muito obrigado pela pergunta. Essa é uma resposta que nós viemos torcendo que viesse a pergunta para nós podermos responder. Vamos lá, é simples de entender. O óleo diesel que é abastecido nas bombas, ele tem uma composição de 90% de derivado de petróleo e 10% de biodiesel. Como nós estamos oferecendo R$ 0,46 é na refinaria, é só naquela parte que é do petróleo. Está certo o raciocínio? Até aí está certo? Portanto, se fosse R$ 0,46 apenas na parte do petróleo, nós teríamos R$ 0,41. Esta é a alegação que eles fazem, não é isso? Pois bem, só que foi omitido, esquecido, um dado fundamental. Se nós deduzirmos do valor que estava em vigor no dia 21 de maio, os R$ 0,46 que estão sendo deduzidos pela CID, Piscofins e Subvenção, a incidência, a base de cálculo para o ICMS está reduzida em R$ 0,46. Está certo? E se nós considerarmos 15%, a média nacional é 17, 15% de ICMS sobre R$ 0,46, quanto é que dá? R$ 0,06. Então tem 41 mais 6 são 47. Nós vamos manter os 46, deixar este 1 de folga para que não haja dúvida, não haja discussão com ninguém. O que houve de parte dessas pessoas que assim se manifestaram foi a omissão, o esquecimento, talvez, de que a base de cálculo onde vai incidir o ICMS teve uma redução de R$ 0,46. Daí, não importa aquela parte que vem do biodiesel sobre a qual não haverá desconto. Deu para compreender? Eu vou fazer um comentário. Aqueles que esqueceram ontem e se manifestaram, então estão sendo lembrados disso em reunião que está sendo realizada agora no Ministério de Minas e Energia. E eu queria fazer uma observação. Eu não entendo por que vocês estão considerando tão difícil o governo poder exercer o seu poder para que esse desconto chegue ao consumidor. Você sabe que a legislação, não, o mercado existe, o mercado existe, mas existe também a proteção contra preços abusivos. Isso está na lei. Não precisa estabelecer por congelamento. O preço abusivo, ele é uma atitude não devida perante a lei, não conforme com a lei. Eu entendo e todos entendem que poucas coisas seriam tão abusivas nesse momento que o país vive do que algum empresário tentar se aproveitar desse momento, tentar se aproveitar dessa crise para aumentar seus lucros. Então, é óbvio que é possível, sim, na legislação que nós temos, que dá ao Estado o poder de coibir o preço abusivo, que nós façamos com que esse desconto chegue ao consumidor. O senhor pode explicar o posto a passar esses 46 centavos de forma integral, já que os preços são livres, e a cadeia, ela não para, ela refinaria uma parte da cadeia até chegar à bomba. Até será publicada hoje uma portaria do Ministério da Justiça, esclarecendo tudo isso, mas, basicamente, a legislação... É o código... É o código que proíbe o preço abusivo. Código de defesa ao consumidor. A defesa ao consumidor que proíbe a prática de preços abusivos. Então, é perfeitamente possível, e eu até estranho essa dificuldade tão grande que os senhores estão vendo. Se me permitem... Por fim, por favor, gente... Se me permitem, permitem, apenas... Calma, calma, muita calma. De 40 centavos, o dono do posto vai ser punido? Se existe uma lei, deixa eu só colocar, se existe uma lei que permite que sejam aplicadas multas, que permite que seja, digamos, suspenso o funcionamento dessa atividade. Se existe uma lei que permite, inclusive, que seja encerrada essa atividade, isso está na lei, essas alternativas estão na lei, o governo vai utilizar a lei para fazer com que esse preço, esse desconto, que é um desconto oferecido para a sociedade chegue ao consumidor e não seja indevidamente apropriado para aumento de lucro de qualquer tipo de empresário. Até porque eu vou dizer uma coisa, eu não estou vendo nos empresários essa vontade. Mas, repito, isso tem que ficar claro. É possível, está na lei, e o governo vai utilizar os seus instrumentos para que isso chegue ao consumidor. Apenas, permissão, apenas para dirimir qualquer dúvida sobre isso, eu vou dar a informação. Aqui está a portaria do Ministério da Justiça, da Secretaria de Defesa do Consumidor, em que está dito, esta é a emenda, como chama essa portaria, dispõe sobre o repasse do reajuste do preço do óleo diesel pelos postos de combustíveis, quando dá venda aos consumidores e sobre a criação da rede nacional de fiscalização. Diário Oficial em edição extra de hoje terá essa portaria, e aí está disciplinado tudo. Todas essas questões são respondidas nessa portaria, mas ela se fundamenta, antecipo já, no Código de Defesa ao Consumidor. Se o governo deduziu 46 centavos em favor do consumidor, tem que chegar na ponta. Mais uma, mais uma. Por fim, Marcelo Ribeiro, do Valor Econômico, por favor. Eu queria saber, eu tenho algumas questões. Em relação à portaria, eu quero saber se existe o termo de obrigatoriedade para que o preço seja cumprido pelos postos, essa redução de 46 centavos. em relação aos empresários, um sindicato de Pernambuco ontem chamou a decisão dos senhores, enfim, as medidas como algo irresponsável. Gostaria de entender como está esse acordo entre o governo e esse segmento, porque se eles consideram irresponsáveis todas as decisões que vocês tomaram, parece que não está tendo um entendimento muito claro. Olha, eu vou de pronto dizer que irresponsável é quem tentar se apropriar desse desconto para aumentar seus lucros, e até mais do que irresponsável. A portaria é clara, a portaria estabelece sanções, é óbvio que se uma portaria estabelece sanções, ela trata de obrigatoriedade. Essa portaria poderá ser lida pelos senhores em breves instantes, até porque já está no Diário Oficial? Vai para o Diário Oficial. O Diário Oficial ainda hoje. Vamos, se me permitir, eu vou voltar para aquilo que foram os principais termos do acordo e que já o governo implementou a todos eles. Vamos repetir. Primeiro, a questão da tabela do preço mínimo do frete, medida provisória já em vigor, ela já está em vigor, o Diário Oficial de ontem tem a tabela. De ontem, antes de ontem, porque foi dia não útil ontem, antes de ontem tem a tabela. Já está publicada no Diário Oficial do dia 30 de maio. 30 de maio a tabela do frete. Então, está em vigor e o governo não vetou, o governo, pelo contrário, implementou. Frete na Conab. Já está em vigor, já tem uma chamada dos caminhoneiros autônomos para o 30% do frete da Conab. Já está em vigor. Eixo suspenso. Já está em vigor, já está sendo praticado. Todas as rodovias federais começaram a serem praticadas também nas concessões estaduais. Estado do Paraná, Estado de São Paulo, já estão aplicando. Redução de 46 centavos no diesel. Começa hoje o prazo, tem 72 horas para o reabastecimento. Até segunda-feira, todos os postos de combustíveis terão que praticar. O governo, portanto, praticou com os caminhoneiros, celebrou com os caminhoneiros um acordo que está 100% implementado. Vou repetir, 100% implementado. Não tem um dos itens com os quais nós nos comprometemos que não está implementado. Portanto, quem está semeando o terror no meio dos caminhoneiros, naturalmente deverá ter, por parte destes, o tratamento correspondente. Quem é o menos preso, é o desprezo. Nós queremos a verdade em primeiro lugar. Fim da coletiva. Obrigada e boa tarde a todos. Em relação a esse... Só um pouquinho. Em relação a esse mesmo assunto dos boatos. De qualquer forma, apesar do governo ter cumprido tudo o que combinou, um dos líderes dos caminhoneiros, conhecido como Chorão, gravou um vídeo no YouTube e está sendo citado em vários áudios distribuídos entre os caminhoneiros que o governo não cumpriu incitando os caminhoneiros a ficar em casa, ou virem para Brasília, paralisarem a partir de segunda-feira. Em termos de segurança e acompanhamento, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o que o governo está fazendo para tentar evitar que uma informação como essa acabe levando a uma nova paralisação? Evidentemente que os órgãos de inteligência do governo foram acionados porque nós temos um rastreamento da publicação desses vídeos. E nós recebemos, por óbvio, isso já ontem. Nós tínhamos já um cabedal desses vídeos e todo o sistema de segurança está trabalhando em cima disso. As pessoas são identificáveis, uma se identifica ela mesma e estão sendo acompanhadas. No momento certo, se for o caso, haverá a ação do governo para que quem esteja incitando de forma absolutamente infundado em inverdades pague a responsabilidade que este ato porventura decorra. Não vai ficar sem punição quem tentar descaracterizar o fato, a verdade dos atos praticados pelo governo. Nós cumprimos com tudo aquilo que nos comprometemos, estamos cumprindo e, por certo, não vamos tolerar que algum irresponsável semeie no meio aquilo que não é verdade. E contamos com a divulgação, obviamente, das notícias verdadeiras e sérias para que sejam combatidas medidas que estão sendo espalhadas na internet. Não há como, infelizmente, a mentira na internet está se transformando numa característica do nosso país e nós contamos com a imprensa séria que divulga as verdades. Aqui foi perguntado, foi pedido que tivesse uma explicação do que é contingenciamento. Não para quem nos acompanha tanto, mas especialmente para o telespectador. E eu, aqueles que nos ouvem através de rádio, o que nos veem pela televisão, é importante que o nosso secretário executivo do Ministério do Planejamento faça essa distinção para que não paire dúvida do que, quais foram os recursos que foram utilizados neste processo, como muito bem ele já explicou. Então, em todos os exercícios, não apenas nesse, isso é um procedimento habitual, parte do orçamento fica congelado, indisponível aos órgãos. Essa parte que fica retida, congelada, nós chamamos de recursos contingenciados. E isso é feito para que o governo possa primeiro verificar qual receita foi realizada em cada período e, a partir de então, quanto ele pode gastar. Isso é uma exigência, essa compatibilização entre receita e despesa dentro do exercício financeiro da própria lei de responsabilidade fiscal. Portanto, este instituto do contingenciamento é algo bastante comum a todo exercício ele é praticado e o que eu afirmei é que os valores de 18 estão muito próximos dos valores de 17. Portanto, nós temos tentado preservar o planejamento orçamentário de cada um dos órgãos. Deixa eu... Duas palavras mais simples para que o nosso ouvinte, o telespectador possa compreender. na casa da gente, quando a gente tem um determinado valor mensal, é 10 mil reais mensais, mas nós vamos segurar 20%, ou seja, 2 mil não vamos gastar. Quando o governo contingencia, é esses dois que a gente resolve não gastar esperando para ver se vai ter alguma emergência ou se nós vamos receber o dinheiro dos 10 para poder gastar. Então, este contingenciamento é essa parte que fica guardada que num primeiro momento não pode ser gasta. Agora, apareceu uma necessidade extra e essa parte que estava guardada foi para a necessidade extra. Foi isso que disse aqui o nosso secretário executivo do Ministério do Planejamento. Ele diz, olha, tudo que nós nos apoderamos agora para fazer frente a essa emergência estava reservado, não estava dentre as rubricas que estavam sendo disponibilizadas para todos os ministérios gastarem. Era algo que não poderia ser gasto. E agora teve essa destinação que é esta emergência, uma grande emergência nacional. Acho que aqui não é necessário que se faça maiores comentários. É uma crise sob o ponto de vista do abastecimento que nós não tínhamos conhecido ainda no Brasil e que foi superada por esse processo de negociação em que esta utilização de recursos foi indispensável. Acho que com isso fica claro. agora nós começamos como o gabinete de acompanhamento de normalização do abastecimento, ele tinha uma finalidade objetiva e o abastecimento caminha para a normalização, nós teremos ainda alguns dias, isso não vai ser imediato, a regularização não acontece em termos imediatos, nós teremos um período em que vai acontecendo, mas não há mais necessidade de cuidar, por exemplo, se há aglomeração nas rodovias, que não há mais nenhum agora nesse momento, então a atividade vai se restringindo e nós, essa sistemática que nós adotamos, ela também vai se restringir e possivelmente no início da semana que vem nós voltamos à normalidade total, do ponto de vista também dessa atividade. 42 mil posses. 42 mil posses. 42 mil posses. 42 mil posses. Ele não pode repassar em cima desses nossos 46 centavos, não pode, nesse tempo não pode. E eu quero dizer uma coisa também aqui em complemento a você, veja bem, não duvidem, não duvidem da determinação do governo de fazer com que isso aconteça. veja bem, artigo 3º, a primeira das sanções, a mais leve até a princípio, é a multa. Vocês acompanharam que os valores de multas que já foram aplicados pela AGU, certo? São multas significativas que demonstram a seriedade com a qual o governo está tratando essa questão. Então, não duvidem de que nós vamos efetivamente fazer com que isso aconteça. Se você está me perguntando se nós vamos colocar um fiscal em cada posto de combustível dos 42 mil postos, nós não vamos, mas vamos ter aqui um disco de denúncia, certo? E vamos ter, sim, sim, a nível de Brasil, milhares de fiscais trabalhando nesse sentido. Agora sim, término da coletiva. Obrigada e boa tarde a todos. Obrigada. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, entrevista coletiva das autoridades que participam do grupo que monitora a normalização do abastecimento no país. Após se reunirem nessa manhã, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a redução de 46 centavos no valor do litro do óleo diesel já começou a chegar às bombas de combustível. Também comemorou o êxito do processo de negociação sem o emprego de nenhuma ação violenta pelo governo. Ainda destacou que as medidas do acordo, como a isenção de pedágio pelo eixo suspenso e a tabela de preços para os fretes já estão em vigor e que todos os postos do país têm até segunda-feira para efetivar obrigatoriamente a redução no preço do óleo diesel. Nós ficamos por aqui, mas sobre esse assunto você acompanha ao longo da programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto